Oi, bom dia! São 7 horas da manhã e, bom, esse vídeo vai ser sobre a rotina de uma youtuber pequenininha. Então, agora acordei 7 horas e eu vou me arrumar para ir para a academia. Acabei de sair do banho, agora tá na hora de acordar o meu marido. Amor, amorzinho? Amor? Ai, olha essa gatinha querendo atenção, gente! Ela sobe aqui para ganhar carinho, oh meu Deus do Céu! Ai, ai! Vou pôr uma roupinha de academia. Estou pronta para ir para a academia. E agora eu vou pegar uma roupa para me trocar. Vou pegar essa blusinha aqui, essa calça aqui e esse calçadinho aqui. Isso é o que eu vou usar hoje. Tchau, bebê! Tchau, bebê! Tchau, bebê! Tchau, bebê! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL vesti minha roupa aqui, ó, pra trabalhar a calça, a sapatinha, a blusa que eu tinha escolhido e agora eu tô fazendo o meu desde jejum da academia porque eu fiz o aeróbico em jejum tô comendo um espetinho de frango não tem outra opção mais saudável do que isso aqui pra comprar nas padarias esse é meu cantinho secreto bom, enquanto eu espero o almoço chegar eu fico aqui deitadinha no meu cantinho, no meu apartamento como chamo, e enquanto eu espero eu fico assistindo alguns vídeos, tendo ideias pra vídeos novos pesquisando algumas coisas também e assim eu passo uma hora do meu almoço dando uma descansadinha também nas pernas bom, vocês sabem, eu não posso filmar enquanto eu tô trabalhando, né? porque daí dá conflito de interesses do meu canal com o meu trabalho eu não filmei ali, eu trabalhando mas agora que eu tô no horário de almoço eu posso filmar e conversar um pouquinho mais com vocês apesar de ser um trabalho também que eu levo muito a sério eu não recebo nada pra fazer os vídeos eu tô postando vídeo aqui no canal todo dia então, se você ainda não se inscreveu essa é a hora pra você se inscrever é só descer a tela e clicar aqui no botãozinho de inscrever-se chegando em casa vocês vão ver eu ainda tenho que gravar e o meu marido, enquanto eu tô aqui o meu marido, ele vai pra faculdade e ele edita os vídeos pra mim então eu gravo o vídeo toda noite pra no dia seguinte ele ter vídeo pra editar pra postar no canal e os vídeos tão entrando no canal por volta de umas 6 horas da tarde pode entrar no canal que provavelmente o vídeo se ele não atrasou, ele já vai tá no ar chegou a minha comidinha vou comer carne com mandioca me explica por que que eu faço isso saí pra lanchar aí eu fui na farmácia, né pensei, ah, o que que eu vou comer de lanche aí eu falei, ah, vou comprar essa barrinha aqui da Herschel's que é 60% cacau, né é mais light vou comer só um quadradinho só pra experimentar porque eu gosto de chocolate de menta resultado já comi quase que a barra inteira, gente só ficou esse pedacinho aqui o José vai me matar editando isso mano, mas eu não consigo me controlar, velho eu não consigo parar de comer chocolate até eu não ver o fim da parada e é light, mas não é tão light assim, ó um quarto da barra tem 132 calorias então, tipo, essa foi minha janta adivinha comendo o último pedaço chocolate muito bom acabei de chegar em casa hoje a gente saiu da loja às 8 horas da noite e, bom, não é rotina todo dia a gente comer sushi, né bem hoje que eu tava gravando o vlog da minha rotina minha mãe me convidou pra pra gente comer sushi e eu não ia dizer não, né porque eu não sou boba vocês gostam de sushi? comenta aqui embaixo eu quero saber porque o José antes ele não gostava de comer sushi eu que convenci ele a gostar de comer sushi então comenta aqui se você gosta escreve aí eu amo sushi se você não gosta escreve eu odeio sushi tá, eu quero saber de vocês agora eu vou gravar um vídeo pra vocês vou tomar um banho e vou ir dormir hoje o José passou o dia inteiro absolutamente o dia inteiro editando o vídeo da make mais cara do YouTube se vocês gostaram desse vlog da minha rotina aproveita se inscreve no canal me ajuda a crescer pelo amor de Deus eu preciso de mais inscritos sua inscrição é muito importante pra mim é só descer a tela e clicar no botão inscrever-se já curtir o vídeo pra mim e até o próximo vídeo um beijo tchau